Se liga nesse vídeo que hoje eu vou te dar uma super dica pra você lucrar bastante na Páscoa e vender muito, muito, muito. Esses ovos aqui eu vendo a partir de R$22 aqui na minha empresa e vende bastante, viu gente? Tem cliente que pede 10 unidades de uma vez, então você precisa prestar bastante atenção nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer casca, vou te ensinar a montar, vou te ensinar a embalar, inclusive como embalar ovo de Páscoa, tá bom? Muita gente tem essa dúvida, então se liga aí no vídeo, acompanha todo o passo a passo e já vai dando aquele like, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrito e vem comigo aprender a fazer essa embalagem aqui. Ó gente, pra tá fazendo essa casca eu vou tá utilizando essa forma aqui da BWB de 150 gramas, elas são 3 partes, ok? 3 partes aqui, vou também tá utilizando a Harold, a Harold confeiteiro meio amargo, ok? E também vou tá utilizando aqui flocos de arroz, essa aqui também é da Harold, muito bom também. Aqui pra quem não conhece gente, o meu canal ele é voltado pra trufas, ok? Então eu tava aqui fazendo encomendas de trufas, inclusive gravando pra vocês, mas eu aproveitei pra poder fazer logo esse vídeo pra subir logo pro canal, porque eu sei que é muito importante e vai ajudar muita gente. Ó, aqui essas formas da BWB, elas tem uma listinha, tá vendo essa lista aqui, ó? Pronto, é até onde você deve colocar chocolate, ok? Então eu vou tá colocando aqui uma parte só e depois vou tá acrescentando o crocante, que é o floco de arroz, certo? E eu misturo aqui direto na forma. Tem gente que já mistura primeiro na vasilha pra só ainda não colocar na forma. Eu não faço desse jeito, gente, porque eu trabalho com outras casquinhas, certo? Então eu derreto um chocolate e vou misturando. Porque eu coloquei demais, vou tirar uma parte aqui e colocar aqui. Aí eu venho com o meu crocante. E vou colocar aqui, você pode colocar com a colher mesmo. Eu vou tá colocando direto com a mão, não tem problema, minha mão tá super limpa, tá bom? Aqui a gente não trabalha com luvas. É realmente higienização das mãos. Assim como pede a Anvisa, ok? Eu venho aqui direto, pra misturar direto na casca o crocante. Vou aqui delicadamente, ok? O crocante eu vou mesmo no olho. Não coloca muito. Pra não ficar muito difícil de fechar a embalagem, certo? Você não pode colocar o chocolate até chegar à lista. Porque quando você coloca o crocante, ele aumenta o volume, entendeu? Aí só pra não dificultar na hora de fechar a tua casquinha, melhor você fazer desse jeito. Aí eu venho aqui com essas partes de silicone e coloco aqui na forma. Essas formas, gente, da BWB, eu comprei por R$9. Você encontra em qualquer casa de confeitaria, viu? Ó, eu aperto um pouco aqui e já viro. Quando eu virei, é só você apertar aqui nas laterais, ó. Apertou aqui nas laterais, pro chocolate se espalhar. Ó, aperta bem nas laterais. Ó. Já vou agora colocar a minha casquinha no congelador, até essa parte sim, ou essa parte aqui de cima, ficar cinza. Assim que ficar cinza, eu já tiro do congelador. Não pode ficar muito tempo, ok? Pra suas casquinhas não suarem. Então, gente, pra tá fazendo as casquinhas de chocolate branco com óleo, eu vou tá utilizando essa barra aqui. É um chocolate cobertura da Harold, o top, da linha top. Essa linha aqui, gente, é sensacional. Ela é um pouco mais cara do que o chocolate confeiteiro Harold, mas vale muito a pena comprar essa cobertura aqui, porque o gosto dela é muito bom. É, a confeiteiro branco já não é tão interessante, ok? Essa aqui, ela parece, me lembra, sabe o que é o que é o chocolate Galá aqui? Pronto, esse mesmo. Ela é muito boa de usar, viu? Pode confiar. O preço dela varia entre R$23,00 e R$25,00. Vou tá utilizando aqui esse pacote aqui de óleo, que ele vem só as gotinhas, desse jeito aqui, ó. Ele me custou, um quilo me custou R$27,90. Eu achei super ok pro preço comparado a você comprar o biscoito, né? E fica muito bonitinho os efeitos. Então, eu já tô derretendo aqui meu chocolate branco pra poder fazer a mistura direitinho e mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, já tirei aqui a minha forma, né, do congelador. Ó, tá vendo como ela fica cinza? Ó, fica cinza. Aí você vai tirar. Só pra poder certificar que não vai ficar o chocolate suando, que é muito difícil de você estar trabalhando com uma casquinha quando ela tá suando muito, você vai deixar pelo menos 5 a 10 minutos ela aqui, ó. Desse jeito aqui, virado assim pra baixo, em um ambiente que não esteja quente nem frio, certo? Até a... Porque o que acontece? Toda a umidade da casquinha vai vir pra parte de fora. Opa! Pra parte de fora da forma, ó. Se você passar o dedo, você já vai sentir. Gente, me desculpa, viu? Porque não tá focando direito, mas se você passar o dedo, você já vai sentir que tem uma umidade aqui. Entendeu? Então, se você passar esse tempinho de 5 a 10 minutos, o que é que vai acontecer? Toda a umidade vai vir aqui pra fora e quando você tirar a sua casquinha, ela vai estar super brilhante. Então, é melhor a gente esperar, né, um pouquinho pra não ficar um chocolate melecoso. Prontinho, passados alguns minutos. Vou tirar aqui pra vocês. A gente tira aqui essa parte. O chocolate que sobra, gente, é só voltar pra vasilha pra derreter novamente, tá bom? É tranquilo, tranquilo. Tirar aqui o silicone. A gente tira com bastante cuidado, tá bom? Pra não furar a casquinha ou deformar a casquinha. Então, pega aqui uma forma, pode ser um prato. Você vê aí. E, ó, solta facilmente, gente. Olha como fica brilhante as casquinhas. Super brilhante, tá vendo? E ela não vai suar. Não tem problema. Ela aqui não vai suar. De jeito nenhum. Agora, o que você vai fazer? Ó, toda essa rebarba aqui, volta, né, pra derreter. E a gente vai embalar agora elas, essas casquinhas com papel chumbo. Aqui, gente, eu comprei folha de papel chumbo, certo? Eu comprei em três cores diferentes. Dourado, prata e esse verde aqui que eu achei muito lindo. Agora você pode me perguntar se pode substituir a folha de papel chumbo pela de alumínio. E eu vou te dizer que o correto, o melhor mesmo, é não fazer isso. Porque a folha de alumínio, gente, ela absorve o calor de fora pra dentro, pra aquecer, ou no caso, gelar, o objeto que tá dentro, que ela tá embalando, certo? O papel chumbo, ele já é diferente. Ele serve como... Ele só vai guardar a temperatura de dentro, entendeu? Ele vai proteger o chocolate que tá dentro. O papel alumínio, ele já vai aquecer o chocolate. Então, o correto é você embalar com papel chumbo, certo? Você vai só colocar a tua casquinha aqui, ok? E vai abraçar a tua casquinha com papel. Bem assim mesmo. Ó, e deixa bem arrumadinho, que vai ficar... Olha que lindo, olha que coisa mais gostosa. Que lindo, 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 muito charmoso, né? Olha que lindo. Bem, já tô aqui com o chocolate fracionado, o Top Hair de branco totalmente derretido, ó. Tem alguns gruminhos, mas não tem problema, tá bom? Porque quando você coloca na forma, ele vai apertar e vai se desfazer esses gruminhos, ok? Então, vamos lá. A mesma forma que eu fiz aquele lá de chocolate crocante, né? É a forma que eu vou utilizar agora. Só tirar aqui qualquer resíduo de chocolate escuro pra ficar um negócio mais bonito, né? Mesmo esquema do ovo crocante, ok? Da casca crocante. Você vai colocar aqui... Só que eu vou colocar só uma quantidade menor, tá bom? Porque o biscoito Oreo acaba tendo um volume maior, né? Então, pra não dificultar aqui, na hora de fechar a forma, a gente não vai encher, ok? Vai dar um espaço bom pra você colocar o biscoito Oreo. Aí, eu vou aqui misturar. Aí, eu venho aqui... Com silicone... E a parte de fora. Aí, eu vou só encaixar aqui... E aqui. Ó, gente, ficou faltando chocolate, tá vendo aqui? Eu tentei ajeitar, mas mesmo assim não consegui. Então, eu vou colocar um pouco mais de chocolate branco. Mas, eu tirei aqui, ó. É, vou ter que colocar mais chocolate branco. Vou pegar aqui... Só encaixar assim, ó. Não tem segredo, não. Não tem mistério. É simples. É simples. É simples. Prontinho. Prontinho. Agora... Opa! Vamos lá. Pronto. Agora, eu vou levar pro congelador até essa parte aqui de cima estar cinza. E é exatamente o mesmo processo do outro, tá bom? Do crocante. Ó, gente. Após alguns minutos... A casquinha tá toda suada aqui por fora, ó. Tá vendo? Ó, e por dentro ela vai tá sequinha. Gente, agora chegou a hora de embalar esse ovo. Eu peguei aqui uma casquinha de chocolate branco de Oreo. Ó. Opa! Vou mostrar aqui. Ó. É a casquinha de Oreo, certo? E essa aqui é a crocante. Aqui a gente tem o suporte de ovo, que eu comprei o menorzinho. Ele é de 100 gramas e 200 gramas, certo? Comprei desse tamanho porque ele fica perfeito, ó. Fica bem bonitinho desse jeito. Agora, no meu cardápio eu dei duas opções pros clientes. A opção do ovo tradicional, embalado normal, como de supermercado, né? Como que a gente come no supermercado. Aí, só a casca, certo? E a embalagem, bonitinha e tal, por 22 reais. Mas eu também dei a opção do cliente comprar com o Kinder Joy, ok? No caso, eu tenho uma encomenda pra dois ovos com o Kinder Joy. Porque muitos clientes, ano passado, estavam querendo ovo de páscoa que viessem com brinquedos, né? Então, imagina só a criança receber um ovo de páscoa com o Kinder Joy dentro que já vem com brinquedinho, gente. Eu comprei aqui no supermercado, no supermercado Atacadão. Eu comprei essas duas unidades aqui por 12 reais e 50 centavos. Então, cada Kinder Joy saiu por 6 reais e 25 centavos. O que sai mais barato, né? Aí, essa encomenda são dois ovos pra meninos. Então, eu comprei dois Kinder Joy masculino. Eu vou mostrar agora pra vocês como que eu faço pra embalar esses ovos. Bem, eu vou estar colocando o Kinder Joy aqui. Eu já tô com a minha embalagem de ovo aqui já estendida em cima da mesa. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Gente, eu já tinha conseguido fazer a embalagem ou fazer o vídeo mostrando, mas não estava gravando. Então, vamos lá de novo. Você vai pegar uma ponta e encontrar com a outra ponta, ó, que tá na frente, certo? Aí, você vai ajeitar as laterais, porque você vai pegar também as outras pontas. Você vai juntando aqui, tendo o cuidado pra não levantar o ovo da mesa. Esse outro lado também. Quando você começar, você pegar a manha, gente, adeus. Vai ser super, assim, bem mais rápido. Então, ó, peguei aqui essa mão e vou fazer assim, ó, como se estivesse dobrando desse jeito. Só que eu vou pegar nas laterais até chegar na parte de cima do ovo. Cheguei aqui, aí eu viro e faço isso com a outra parte. Prontinho. Venho aqui com o pregador e vou segurar aqui. Ok? Pronto, agora eu venho aqui com a minha fita de cetim. Primeiro você vai apertar bem aqui, ó. Aí, tira o pregador e aperta bem. Pronto, apertou bem. Já ajeita aqui. Agora sim você vai com o laço. Vou cortar aqui a ponta. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Foi um vídeo que eu fiz, assim, na correria, porque eu preciso postar ele no mesmo dia pra vocês. Comecei de madrugada e já aqui de manhã fazendo a introdução e a finalização do vídeo pra vocês. E já vou postar logo o mais rápido possível. Vou só editar e já postar. Porque esses ovos aqui você ainda pode vender esse ano, viu, gente? Então, se liga, se liga bastante. Então, vê logo essa questão de embalagem. Ó, vocês sabem muito bem que aqui no canal também já tem um vídeo ensinando você a fazer uma embalagem mais baratinha, tá bom? Esse vídeo aqui, então, confere. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você assistir bem direitinho como fazer embalagens mais baratas. E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!